O que é, garotos? Vem aqui e se juntem aqui. A gente estava curtindo o momento e quando a gente viu a porta se abrir, entra o Dana White, o Maurício Shogun e o Anderson Silva. Obviamente Anderson Silva, o maior de todos os tempos. Shogun Hua, uma legenda absoluta nesse esporte, tem lutado todo mundo. Você está aqui para se concentrar em se tornar o melhor que você pode ser e depois se tornar o lutador ultimo. O Coréia ganha com esse Japs e ele vai perder com o chute. Isso! O Coréia deu um chute sensacional que acabou levando o adversário dele ao nocaute. Foi um nocaute lindo mesmo. O Coréia ganha com o TKO Joaquim. Coréia ganha com o campeonato entre eles. O campeonato do campeonato do campeonato do campeonato do TKO, Joaquim. Tem uma técnica boa em pé, mas o Dileno tem uma estrutura mais forte e tem o jiu-jitsu melhor, né? E acabou levando a luta pro chão e vencendo com um pouco mais de facilidade. Com 18 pra 19 eu me mudei pro Rio de Janeiro, fui direto morar no Morro, do lado da academia, no Morro Azul. Nunca tinha subido no Morro até então, meu primeiro contato foi realmente aqui pra morar. Foi bem legal, assim, está sendo bem legal, né? Postas pra cá e tira a mão dele. Tira o quadril! Postas pra cá, que é coisa que você tem, tem problema. Postas pra lá, mas Vasco! Tira a mão dele! Tira a mão dele! Durante a luta, o Matheus Vasco trabalhou uma sequência de golpes, onde o Nicolau conseguiu derrubar ele, passar a guarda e montar. Nessa, o Vasco começou a se pernear, onde o Nicolau pegou as costas, encaixou o batalhão e finalizou a luta ali. A partir desse momento, eu vi o Gleico como um dos favoritos pra ganhar o Tuff. Sou diferenciado por ser da capoeira, por fazer o hip hop, então tenho um estilo diferente, um estilo bonito de luta, eficiente. Minha especialidade é fazer o show, fazer o que as pessoas querem ver. Oh, sim. Eu cortei a minha mão. Sim, eu cortei. Tá bom? Ok, então vamos lá. Ele não pode continuar. O Bruno tem uma vantagem maior porque ele treina a boxe há mais tempo, né? Então, eu acho que isso levou e deu a maior vantagem pra ele, levou ele à vitória com mais facilidade. E com uma cotovelada, abriu um corte na cabeça dele. Eu vou martelar a cara de todo mundo. Vai cair um por um. O Matheus imprimiu bem o ritmo dele e acabou colocando uns golpes ali que levaram a vitória. O adversário dele não conseguiu resistir aos golpes aí e acabou sendo nocauteado. O Jack estava com uma pequena vantagem na parte em pé, onde o Jack mesmo surpreendeu o Banks e conseguiu uma queda quando ele passou a guarda e conseguiu um kata katami, onde acabou a luta e uma finalização. O vencedor avançando para a casa é Adelson. Parece que não, mas ali da minha casa saiu bastante campeões. A galera que treina lá mete a porrada em cara que é até da seleção. Uma luta duríssima, né? O Reginaldo acabou aplicando uma guilhotina ali que eu acho que o adversário dele não esperava. Stop, stop! Segura aí! Vamos de frente! Segura aí! Segura aí! Segura aí! Segura aí! Segura aí! Segura aí! E證eneiringس O quê? C HUGE muito bem assim, e logo em seguida ele conseguiu finalizar o Maicon. Leandro! Isso é a melhor sensação negativa da minha vida, essa vitória. Primeiramente vai pra Deus, né? Pra minha família que tá toda lá. Primeiramente o Dedé já é um amigo antigo, né? Como se fosse o teu filho que tá ali dentro. E aí o coração dispara, eu perdi um pouco a linha. Winner by TKO and moving on to the house, Andre. Matheus Nicolau. Bruno Gustavo. Que? Como assim? Não, eu não, 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 não tomei na... Deixa eu te falar, não tomei nada disso. Messi, caí no DOP? Diz que caiu alguma substância no DOP, não sei. Tá dizendo aqui que eu caí no DOP. Assim, eu nunca na minha vida usei nenhum tipo de anabólico pra lutar, pra melhorar minha performance. Não, claro! Não, Messi, pelo amor de Deus, né? Hã? Não, mas... Não tomei nada, essas p****, tá louco? Pô, sou louco? Não ia tomar essa p****. Não sei. Bom dia, senhores. Bem-vindos ao primeiro desafio do Ultimate Fight Brasil. Aqui do meu lado, como vocês podem ver, nós temos dois labirintos suspensos por cordas, né? Cada um da cor do seu time. Valendo! Vem, 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 vem. Puxa, 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 puxa. Pro meio aí, pro meio aí. Calma, calma. Você puxa, eu solto. Sobe por aqui, sobe. Levanta! 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 Eu tenho que sair do time. Vou ter que sair da casa. Independente de qualquer coisa, Anderson, nada vai mudar, Luiz. Nada. Ninguém pode tirar de você tudo que você fez pelo esporte. Então, independente de qualquer coisa, qualquer resultado, né? Todos que estão no esporte, tem um verdadeiro respeito, admiração e você é nosso herói. Nunca desistir! Nunca desistir! Não somos os melhores! Não somos os melhores! Mas incapazes! Mas incapazes! Mas incapazes! De fazer! De fazer! Aquilo que muito faz é impossível! Nós! 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 Anderson's last fight, there were some issues with the Nevada State Athletic Commission. And the Nevada State Athletic Commission has asked him to stand down as coach on the ultimate fighter. So your new coaches will be the Nogueira Brothers. And we appreciate them stepping up and coming in and doing this. Thank you, buddy. Appreciate it. And thank you, Nogueira Brothers, for coming in. Yes. Appreciate it, buddy. Thank you. Gentlemen, have a good day. Mano! Que capote que o Maurício tomou, velho! O Henrique! O Shogun me atropelou. Ele caiu. Não foi por mal. Mas foi muito engraçado. Já teve a bunda ali, cara. Tigre! 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 Ué! E o segundo round já lutou muito bem. Lutou com o coração. Mas o Nazário não conseguiu colocar a luta no seu ponto forte, que é o chão. E para o lugar da carne? Saçam? Sal. Só sal. Só sal. Só sal. Ajo, cebolla. Não, não, só sal. Ela quer ir para o jacuzzi. Está doido. A coisa acabou o meu casamento. Ui, nego! Bulldog é um lutador que tem muitas surpresas. Ele pode sair qualquer coisa dali, entendeu? Se for para dar mortal, ele vai dar. Se for para ele chutar a cabeça, ele vai inventar qualquer coisa ali, entendeu? Acredito, bicho. Vai pegar! 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 Excelente, guri! Quando o Bulldog foi levantar, ele deu uma bola no pescoço. O Rodrigo Lino pegou o pescoço e machucou a gnotina. Realmente, o golpe foi matador. Obrigado, meu Deus! Pode chorar, Michel. Você tem que abraçar a força. Boa, Juliano! O vencedor, guiatinho de submissão, Juliano. Sejam bem-vindos ao desafio de hoje. Para essa prova, vocês precisam mostrar a união do grupo e muita força física. Tira r oldHow stay! Throra, r oldHow Stay! F夾ς r oldHow変! Puxa-lhes, cuidado! Puxa-lhe, Asian! анаan station 1TB Boa, ele é ruim de roda, velho! Quebrou uns três carrinho ali, cara. Deixou uns três companheiro nosso ali parado lá no meio, cara. 70,31 kg. Bom. O Nicolas, ele tá muito bem preparado fisicamente. E ele tá treinando muito forte todos os dias. 70,76 kg. Oi! E conseguiu finalizar o batalhão. Fiquei muito feliz com a performance do Glycon. Ele é um cara que realmente luta com o coração. Sejam bem-vindos ao terceiro desafio dessa temporada. Nesse desafio terão um peso galo e um peso leve. Onde formarão duas duplas. E essas duplas irão se enfrentar numa prova de resistência. Não solta, não solta! Sejam bem-vindos ao Belgium! R'tagueis 2. R e emבע dos. Ele é algoает. R$1.669. Vamos lá. Olha o pé, olha o pé. Tira a rua. Tira a rua. Tira a rua. Tira a rua. Foi uma luta assim pra gente sentida, porque um dos líderes do time, entre os garotos, eles não estabilizaram muitas posições. Foi um jogo muito vai e vem, pra um e pra outro. O Coreia foi mais rápido. Eu gostaria de pedir desculpa a todos vocês, dizer que minha máquina de guerra não tá respondendo pra essa luta. Eu tô muito decepcionado comigo mesmo. Um, dois, três, soltado! Eu acho que isso foi bom pra unir mais o grupo ainda e mostrar que nós estamos juntos de corpo e sangue. Bom dia, meninas. Como você está? Muito bom. Giovanni. Você quitou? Sim. Você pode caminhar por essas duas portas aqui, nós vamos enviando você para casa. Beleza. Ok. Ok. Eu tenho certeza que Giovanni é um bom cara. Ele não pode conseguir isso aqui. Ele não conseguiu. Eu gosto de dar oportunidades. Ok? Eu amo oportunidades. Eu não tenho, eu tô machucado, professor. E meu peso tá um pouco alto. Ele quer lutar? Você quer lutar? Pô, eu bem queria, mas assim, tá entendendo, professor? Essa é uma oportunidade, você não precisa tomar essa luta. Sim. Ele vai. Ele quer lutar? Ele vai. Não podia deixar escapar essa oportunidade, né? É uma oportunidade única. Apesar de ter sido, assim, muito em cima da hora. Eu vou dar o meu máximo, vou dar o meu melhor e vamos ver o que vai acontecer. Olha pra mim. O Leandro Igor se contundiu na última luta e o Leandro Igor decidiu não continuar na competição. Desde o dia da prova ele vem falando que ele disse que é um sonho, né? Conhecer a montanha-russa. Não custa nada se tem alguma vaga pra alguém ir. Ele levasse ele, que pelo que eu vi, foi o que ficou mais interessado. Vai, vai passar por esse parceiro, esse desunido safado. Nem para o rim pra tu estar do meu lado, velho. Me desculpa aí. Meu time é azul aí. E o que eu posso fazer aí pra mudar essa... Só nada. Nada. Não, eu não vou perdoar, não. É traidor, traidor, a gente não perdoa. Você quer gelo? Vamos ali. Vamos bater no congelador. Eita, rapaz. Não é assim, ele não pode sair. Um time vermelho, vou deixar o time azul lá, todo mundo chupando manga. Eu acho que todo pecado é pouco pra ele. Sejam bem-vindos ao desafio do dia. Nessa prova, só poderão participar os atletas peso leve. Vocês vão ter que trabalhar em conjunto para percorrer o circuito todo carregando esses postes de madeira. Isso, vai, bora. Um time ver, uma, duas, um time ver. Um time ver. Boa, galera. Boa, Jack. Boa, Jack. Boa, galera. September. 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 Bah. Nice meeting you. Nice meeting you. Eu pra falar essas paradas aqui tem que ser eu sozinho, tá ligado? Sem ninguém escutar. Eu vou estar curioso pra ver essa luta. Eu respeito muito os dois e prefiro não apontar favoritos. O Neto é um cara trocador, tem mão potente. O Gleico, por outro lado, o adversário, é um trabalhador. Boa luta, vem pro chão. Eu sou torcedor do Gleico. Isso, moleque. Boa, vai, Gleico. Vai, Gleico, segura. Segura. Segura, segura, mantém. Segura. O Gleico é um cara que trabalha muito esse jogo de pegar as costas e matalhão. Chegou pras costas facilmente, encaixando no estrangulamento, terminando a luta muito rápido. Foi o maior finalizador da temporada, grande lutador. Ao Dig Diz e ao desafio dos técnicos do TUF Brasil 4. Lutadores, vocês vão ficar apenas torcendo, porque os treinadores que vão competir usando máquinas pesadas de construção. Vamos começar, galera? Vamos! Acabou muito. Acabou no lugar errado, não vem. Graças a Deus ganha mais uma, então felizão. E vamos pra casa com o bolso cheio, 1.500 dólares pra cada. Boa, Corel, a toda distância. Eu confio muito no meu jogo, no meu estilo de luta. Quando fecha a porta do queijo ali, veio ele e não tem favorito. O Reginaldo insistiu naquela guilhotina, finalizando muito bem, muito bonito. Faltou uns 10 segundos e conseguiu finalizar o Coréia. Parabéns, Reginaldo. Grande superação. Esse garoto aí foi um grande exemplo do que é. Never quit, nunca existiu. O card principal contará com as nossas duas grandes lutas finais. O paulista Reginaldo Vieira tentará aproveitar ao máximo sua segunda chance contra o Manauara de Leno Lopes. E na categoria peso leve, o carioca Fernando Bruno Assolgueiro vai encarar o catarinense Glaico Nego França. O treinador do Tuf Brasil 4 e ex-campeão do peso meio pesado do UFC, Maurício Shogun Rua. Contra o brasileiro faixa preta de jiu-jitsu e 11º no ranking de peso meio pesado, Antônio Rogério Nogueira. Que volta para o octógono para tentar reescrever a história da sua famosa derrota por decisão dos juízes contra Shogun e subir no ranking. For the winner, by unanimous decision, and now, the Tuf Brasil bantamweight winner, Reginaldo Vieira! Trying again, under the chin this time, under the chin, he's under, he's under, he's under. He's tapping, he's tapping! It is all over! 24-year-old Guido Drunko! Declaring the winner by submission due to a rear-decker choke, And now, the Tuf Brasil light-weight winner, Leico Nego França! For the winner, by unanimous decision, Maurício Shogun Rua! Oww!